Depois de muitos pedidos, hoje finalmente eu trago pra vocês a história de um jogo que marcou a minha infância E que com certeza também marcou a vida de vários de vocês Enfim, com vocês, a nostálgica história de Bully A nossa história começa por meados de 2006 Em uma cidade chamada Bullworth, que é conhecida por sofrer ataques constantes de vandalismo e baderna E se isso já não fosse o suficiente, a cidade ainda abriga a escola que é considerada uma das piores escolas do país Que se chama Bullworth Academy E por mais que as estruturas do colégio sejam boas, ela contava com os piores funcionários, os piores professores e também os piores alunos Que quando eles não sofriam bullying, eles mesmos faziam bullying com os outros estudantes Praticamente todo mundo fazia bullying com todo mundo E pra piorar toda essa situação, essa escola estava prestes a receber talvez o seu pior aluno James Hopkins Ou como todos conhecem, Jimmy Hopkins Jimmy é um adolescente de 15 anos que tem uma vida bem difícil Já que ele não tem pai e ele nunca teve muita atenção da sua mãe Que preferia gastar o seu tempo procurando novos maridos ricos pra ela se casar E além disso, Jimmy sofreu muito bullying na sua infância por seu menino bem baixinho E traumatizado por sofrer bullying em suas antigas escolas O Jimmy aprendeu a lutar e a se defender E aprendendo a lutar, o Jimmy conseguiu muito respeito dos outros estudantes Mas ao mesmo tempo ele se tornou um aluno muito problemático Se envolvendo em vandalismos e brigas E ele também não respeitava os funcionários da escola E por conta de tudo isso, Jimmy foi expulso de 7 escolas durante sua vida E como seu histórico era terrível, nenhuma escola queria aceitá-lo Mas como a mãe do Jimmy estava se casando pela quinta vez com um cara rico E ela já não aguentava mais os problemas do Jimmy Ela decide ir pra uma lua de mel que duraria um ano inteiro E com isso ela matriculou o Jimmy no Colégio Bullworth Que foi a única escola do país que o aceitou como aluno Chegando na nova escola, ele é deixado lá Pra que ele possa viver e morar no colégio durante um ano inteiro Enquanto a sua mãe vai embora pra sua lua de mel Do lado de fora da escola, a senhorita Danvers, que é a secretária do lugar Dá as boas-vindas ao Jimmy E diz que o colégio era incrível e que ele seria muito feliz naquele lugar E inclusive ela pede pra que ele vá diretamente até a sala do diretor Porque ele queria ter uma conversinha com ele Com isso o Jimmy entra na escola e vai até o diretor Que se chamava Ralph Klebosnitz Que era conhecido por ser um cara durão que visava a paz no colégio E na conversa o diretor lê todo o histórico ruim do Jimmy E depois ele diz que o único motivo do colégio ter aceitado ele Era porque o diretor tinha um dever de vida De transformar as pessoas delinquentes em pessoas direitas e bem vistas Ou seja, o Jimmy era um desafio pra ele Já que de acordo com o diretor, ele era o pior aluno que ele já viu Ou seja, o objetivo do diretor era transformar o Jimmy E um bom garoto E fazer com que ele ande na linha E ele também diz que ele sente que os dois serão grandes amigos no futuro Após isso ele pede pra que a senhorita Danvers Mostre ao Jimmy onde ficava o dormitório dos meninos E também pede pra que o Jimmy se mantenha fora de confusões na escola Depois disso o Jimmy vai até o dormitório Mas no meio do caminho Cinco valentões que descobriram sobre o novato Cercam o Jimmy e decidem dar uma surra nele Como forma de boas-vindas Então um deles chamado Wade parte pra cima do Jimmy Enquanto os outros quatro ficavam assistindo Só que o que eles não esperavam era que o Jimmy sabia lutar muito bem E com isso ele arrebenta o Wade e depois humilha ele Fazendo ele desistir da luta Com o fim da briga aparece outro estudante chamado Russell Que era o líder dos valentões da escola E ele também era conhecido por ser muito forte Brigão E também porque ele parecia ser meio louco Possivelmente ele tinha algum problema mental Inclusive esse garoto era tão forte que até os funcionários da escola tinham medo dele Mas enfim Após o Jimmy levar um socão O professor de matemática chamado Hattrick Separa a briga e dá uma bronca no Jimmy Pedindo pra que ele vá até o seu dormitório E coloque o uniforme da escola Então ele vai até o dormitório E logo quando ele chega O aluno chamado Gary Smith Começa a se enturmar com o Jimmy E por mais que o Jimmy não queira se amigar com o Gary O Gary diz que o Jimmy iria precisar de amigos Pra conseguir sobreviver naquela escola Já que lá só tinha gente barra pesada E como o Gary tinha uma boa lábia Ele convence o Jimmy E os dois se tornam amigos Assim o Gary apresenta o dormitório pra eles E o Jimmy coloca o seu uniforme Após isso um aluno bem tímido Chamado Pete Kowalski Aparece pra dar boas vindas ao Jimmy E esse Pete além de tímido Ele era muito inteligente Porém ele sofria muito bullying pelo seu jeito E por conta disso ele não conseguia se encaixar Em nenhuma panelinha da escola O que resultou em ele não ter muitos amigos E por isso ele e o Jimmy acabam se tornando companheiros Tá mas após isso o Gary chega E dá uma zoada com a cara do Pete E o Jimmy pede pra que os dois saiam E deixem ele sozinho pra ele descansar da viagem Tempo depois disso o Jimmy se encontra com o Gary Pra que o Gary possa apresentar a escola pra ele E durante a jornada dos dois Eles passam por várias situações Na primeira delas o Jimmy é ameaçado E depois roubado pelo Russell E o Jimmy aceita isso de boa Porque logo depois ele iria aprender a arrombar os armários da escola Assim roubando de volta o Russell Após isso ele aprende a fugir dos inspetores se escondendo E depois ele conhece uma menina chamada Eunice Que estava chorando porque alguém roubou seu chocolate E pra ajudá-la o Jimmy bate um menino chamado Constantino Já que era ele que tinha roubado o chocolate E depois ele os devolve pra Eunice Que dá um beijo guloso pra cima do Jimmy Como forma de recompensa Mano até o Jimmy já pegou mais mulher que eu Enfim depois disso o Gary e o Jimmy vão até o refeitório do colégio E lá o Gary explica sobre os grupinhos da escola E sobre a hierarquia deles Começando pelo mais fraco a gente tem um grupo dos nerds Que era formado literalmente por nerds Que são pessoas que tem uma vida social pouca ativa Gostam muito de estudar Por isso eles são muito inteligentes E também a maioria deles gostam muito do mundo geek E eles frequentam muito a biblioteca da escola E como eles são os mais fracos do colégio Eles são os alvos de bullying de todos os outros grupos da escola Acima deles estão os valentões Que o Jimmy já conhecia Já que foram eles que atacaram o Jimmy Logo quando ele chegou na escola E só lembrando que o líder dos valentões é o Russell Acima desse grupo estavam os mauricinhos Que são formados por pessoas ricas E esnobs do colégio Inclusive eles não gostam dos outros grupos Por se acharem melhores do que as pessoas pobres da escola E aliás esse grupo possui um dormitório próprio Que fica numa mansão no campus do colégio Acima deles estão os descolados Que ao contrário dos mauricinhos Os descolados são as pessoas mais pobres da escola Porém eles são muito vaidosos E cuidam bastante do seu estilo E além disso eles também são bem durões E sabem lutar muito bem E detestam com todas suas forças As pessoas ricas do colégio Ou seja, eles odeiam os mauricinhos Por fim a gente tem o mais forte e respeitado grupo da escola Que são os atletas Que simplesmente mandam e comandam todo o colégio Porque apesar deles não serem inteligentes Eles são muito, mas muito fortes E como eles são atletas Eles sempre são vistos aos redores dos campos de futebol da escola E também como eles são os atletas Eles são meio que o orgulho da escola Pois eles sempre representam a escola nas competições de futebol E antes que vocês se perguntem Na verdade o Jimmy, o Gary e o Peach Faziam parte dos alunos que não pertenciam a nenhum grupinho E por isso eles eram os mais baixos na hierarquia E eram alvos frequentes de bullying pelos outros alunos que tinham grupo Após explicar tudo isso o sinal toca E o Jimmy vai até a aula de química do professor Watts E lá ele aprende a fazer algumas bombinhas Que ele poderia usar pra atacar os outros Após isso ele sai e se encontra com o diretor E o diretor dá uma bronca no Jimmy Por conta daquela briga que ele teve com os valentões E ele pede pra que o Jimmy se adapte à escola Mas sem bater em ninguém Após a conversa o Jimmy vai embora E no meio do caminho aparece um membro dos valentões chamado Davis E esse Davis acusa o Jimmy de ser um puxa-saco E logo em seguida dá um tiro nele com o Stiling E depois ele sai correndo E como o Jimmy sabia que se ele não fizesse algo com os valentões Eles continuariam a mexer com ele O Jimmy persegue o Davis até a área da oficina Onde os valentões já tinham feito uma emboscada pra bater nele Com isso o Jimmy sai na mão com vários garotos Derrubando um por um Até que finalmente ele chega no Davis Que fica no alto de alguns cilindros Atirando no Jimmy Então ele atira alguns objetos no Davis Até conseguir derrubá-lo Após ele cair o Jimmy pega o Stiling pra si mesmo Que vai ser uma grande ajuda pra bater de frente Com as panelinhas da escola Voltando ao dormitório O Jimmy se encontra com o Gary e o Peach E o Gary fala que ele tem um plano Pra que os três possam dominar a escola O que era praticamente o sonho e a obsessão do Gary Mas antes do Gary revelar o seu plano O Gary deixa o Jimmy bravo facilmente Inventando que o Peach tava falando mal dele pelas costas Após isso o Jimmy treina sua mira com o Stiling Quebrando alguns vidros de um ônibus abandonado E depois eles vão atrapalhar o time de futebol americano com o Stiling No dia seguinte o Gary tem uma ideia bem maldosa Que era atormentar o mendigo que morava em uma parte abandonada da escola Com isso os três vão até o local E conhecem o sem-teto chamado Grant Ou como todos o chamam O vagabundo E como os meninos tinham medo deles Eles saem correndo de lá E o Jimmy fica sozinho sem se intimidar com o sem-teto Já que ele era muito corajoso E o sem-teto fica admirado com a coragem e o estilo dele E ele conta que no seu passado ele já tinha lutado na guerra da Coreia E que ele conhece muitos golpes e técnicas de luta E que se o Jimmy quisesse ele poderia ensiná-los pra ele Porém pra isso o Jimmy teria que pegar algumas peças pro mendigo Com isso o Jimmy sobe no telhado Pega um transistor e entrega pro Grant Que iria usar essa peça sabe-se lá para o que Mas enfim Depois de entregar a peça o Grant ensina o Jimmy a dar um golpe chamado gancho E depois ele diz que quando ele trouxer mais peças pra ele Ele ensinará novos golpes pro Jimmy Andando pela escola o Jimmy dá de cara com um membro dos nerds Chamado Aldernon Papadocos Mas todo mundo chama ele apenas de Aldi E na conversa o Aldi conta ao Jimmy Que ele já estava sendo muito falado entre o pessoal da escola Por ele ser amigo do Gary Que é descrito por todos como um sociopata E o Jimmy não entende nada do que o Aldi disse Já que ele não sabia o significado daquela palavra Mas o Aldi pede pro Jimmy deixar aquilo pra lá E logo em seguida ele pede um favor para o Jimmy Que era que o Jimmy escoltasse ele pela escola Pra que ele consiga pegar os seus livros em seu armário Já que por ser um membro dos nerds O Aldi apanhava bastante dos outros grupinhos E o Jimmy diz que só faria esse serviço em troca de 5 dólares Com isso eles vão andando pela escola Até chegarem perto do armário E no meio do caminho o Jimmy vai batendo em vários valentões Inclusive durante essa caminhada O Aldi conta que ele tem um problema na bexiga E que sempre que ele fica nervoso Ele tem vontade de ir no banheiro Então o Jimmy escolta o Aldi até o banheiro E depois o leva até o seu armário Pra ele conseguir pegar os seus livros Concluindo o serviço de escolta E também ganhando o respeito dos nerds E ao mesmo tempo criando uma rivalidade entre o Jimmy e os valentões Voltando ao dormitório O Aldi aparece por lá E pede a ajuda do Jimmy Pra que ele possa achar um amigo nerd dele Chamado Bucky Que tinha ido até a oficina Pra pegar algumas peças para o trabalho de ciências Só que até agora Ele não tinha voltado E por mais que o Jimmy não queira fazer isso O Gary diz que essa era uma boa oportunidade Pra eles ganharem confiança dos nerds Pois assim eles poderiam se unir Pra derrubar o grupo dos valentões E assim eles subiriam na hierarquia da escola E talvez com o tempo eles conseguiriam dominar o colégio dessa forma Com isso o Jimmy vai até a oficina Bota os valentões pra dormir E depois ajuda o Bucky a fugir E como forma de agradecimento O Bucky dá ao Jimmy um skate Que poderia ser usado pra andar mais rápido pela escola Algumas horas depois O Jimmy decide até o dormitório feminino Pra tentar conhecer alguém E aliás era proibido que os meninos fossem até o dormitório feminino Mas mesmo assim O Jimmy vai até lá Chegando lá ele se depara com uma menina dos nerds Chamada Beatriz Strudel Que estava sendo humilhada pela Mandy Willis Que era a líder de torcida E integrante do grupo de atletas E nem precisa dizer que ela era bem famosinha na escola Depois de sair do quarto A Mandy chama o Jimmy de pervertido Por andar pelos dormitórios da escola E depois ela vai embora Beatriz então conta ao Jimmy Que além de humilhá-la A Mandy ainda tinha pego seus registros de laboratório E ela pede pra que o Jimmy recupere os registros E em troca ela daria um beijo nele Mas caso o Jimmy não recuperasse Ela sairia falando pra todo mundo Que o Jimmy era um doente mental e tarado E sem ter escolhas O Jimmy vai até o ginásio E recupera os registros da Beatriz E pra dar o desconto na Mandy Ele aproveita E coloca uma bomba de fedor dentro do armário dela Pra ela ter uma bela de uma surpresa Quando abri-lo Após isso ele volta até a Beatriz E devolve os registros Assim ganhando um beijo dela Que mesmo tendo uma feridinha na boca O Jimmy não parece se importar muito com isso No dia seguinte o Jimmy vê a Beatriz chorando Porque o professor de matemática chamado Hat Trick Tinha pegado o diário dela Enquanto ela escrevia nele durante a aula Com isso o Jimmy se infiltra na sala dos professores Vai até o armário E recupera o diário E inclusive nele ela dizia sobre o seu amigo Buck Que ela deixou na friendzone E também sobre como o Jimmy era feio Mas mesmo assim Ela sentia algo romântico por ele Então o Jimmy volta até a Beatriz E devolve o diário pra ela Ganhando mais um beijo como recompensa Após um tempo enquanto o Jimmy andava pelo corredor da escola Ele conhece o Ernest Jones O líder dos nerds E também um garoto bem corajoso Que não abaixava a cabeça pra ninguém Só que por ser fraco Ele ainda sofria bastante bullying dos outros grupos E como ele tava se candidatando a presidente de classe Os atletas rasgam seu pôster E depois dão um cuecão nele Tudo isso porque os atletas já tinham um candidato A presidência do colégio E eles iriam fazer de tudo pro grupo deles vencer E como o Ernest sabia que seria bem difícil vencer Ele pede pra que o Jimmy vote nele E o Jimmy diz que não ia votar Já que ele não tinha chance nenhuma de vencer a presidência Porque com certeza os atletas iriam atrapalhar o discurso do Ernest Então o Ernest paga pra que o Jimmy o proteja durante o discurso Com isso os dois vão até o auditório E o Jimmy usa um estilingue E vai acertando todos os atletas que chegavam perto do Ernest Já que eles estavam tentando jogar ovos nele Pra estragar o discurso Mas o Jimmy consegue protegê-lo E ele finaliza o discurso Deixando toda a plateia empolgada com a sua candidatura Após fazer esse trabalho o tempo se passa E finalmente a gente chega no Halloween E como iria rolar um evento festivo na escola O Jimmy se fantasia de esqueleto E o Gary com o uniforme de um cara bigodudo E antes da festa começar O Gary fala que os professores e os inspetores Fizeram uma festa particular só pra eles E que a escola tava totalmente livre pra eles fazerem o que eles quisessem Então o Jimmy vai com o Gary e o Peach Que tava como a fantasia de um coelhinho rosa E juntos eles fazem várias travessuras pela escola E também eles zoam com a cara dos outros alunos Jogando ovos Bolinhas de gude Colocando placas pedindo chute E várias outras coisas Até que o Gary tem a ideia de fazer uma travessura com os professores Com isso eles decidem dar comida podre pra um cachorro dos atletas chamado Shed E como ele aparece na hora eles batem nele até desmaiar E depois eles dão a comida pro cachorro Que logo em seguida faz o número 2 E eles botam aquilo em um saquinho Após isso eles vão E colocam fogo na sacola na frente da sala dos professores Deixando o professor putaço com eles E depois de terminar essa última travessura Os três voltam pro dormitório No dia seguinte o Jimmy ajuda mais um membro dos nerds Chamado Melvin A recuperar suas cartas de RPG que foram roubadas Por um membro dos valentões Então o Jimmy recupera as cartas E as devolve pro Melvin Assim ajudando o último membro dos nerds E conquistando a total confiança deles Só que em contramão os valentões estavam putaços com o Jimmy Que tava batendo cada vez mais no grupo deles Depois de fazer esse trabalho o Jimmy volta até o dormitório E lá ele se encontra com o Gary Que tava bem animado Dizendo que ele teve uma ideia incrível Pra que eles dominassem a escola E por mais que o Jimmy diga que ele não quer ser expulso de mais uma escola O Gary diz que eles precisavam fazer aquela ideia Porque depois dela tudo seria diferente E no final o Gary ainda diz que ele parou de tomar os seus remédios E tava bem mais animado depois disso E o Jimmy sem escolhas decide ajudar o Gary Mesmo sem saber qual era o plano dele Com isso os dois saem do dormitório E enfrentam alguns membros dos valentões Depois disso eles vão até o porão da escola Que era uma área perigosa e restrita Tanto para os alunos quanto para os funcionários Com isso o Jimmy e o Gary vão avançando Até chegar a um esgoto Que tinha um lugar bem parecido com um ringue de luta E finalmente lá o Gary revela o seu verdadeiro plano So Jimmy boy here we are The hole The place where this school separates the men from the boys The wheat from the chaff and all that nonsense Okay so what's that got to do with standing up to people Keeping them in line This is where I stand up to you my friend What are you talking about? I know you hate me Jimmy boy I know you said all that stuff about me behind my back What are you talking about? Não se joga inocente com mim. Você quer ir a essa escola, eu quero ir a essa escola. Só um de nós vai fazer isso. E é preciso ser eu! Senhoras e senhores, garotos e morons, eu te dou a você, Russell! Oh, man. Me, Russell? Gary, agora eu te amo. I know, Russell, go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here, Russell wants vengeance. Depois de muita manipulação e falsidade, o Gary finalmente mostra ser um duas caras e confirma tudo aquilo de ruim que os alunos da escola disseram sobre ele ser um sociopata e ser um manipulador. E o Gary tava tão louco pra se tornar alguém poderoso na escola que ele ficou paranoico pelo Jimmy tá fazendo várias amizades. Tanto que ele botou na cabeça que o Jimmy também queria dominar o colégio. Por isso, o Gary acaba traindo o Jimmy e praticamente entregando ele para o líder dos valentões, que já estavam putaços com o Jimmy. E inclusive o Gary ainda manipulou esse líder, dizendo que o Jimmy estava falando mal da sua mãe. E sem ter lugar pra fugir, o Jimmy bate de frente com o Russell, em uma luta que tava sendo observada pelo Gary e por vários outros alunos. E depois de uma briga muito acirrada, já que o Russell era muito forte, o Jimmy finalmente consegue nocautear o gigante. Após isso, o Gary diz que ele e o Jimmy nunca foram amigos. E que na verdade, o Jimmy era só um incômodo pra ele. E que agora, sem o Jimmy, ele finalmente iria conseguir dominar a escola. O que bota um fim na amizade falsa deles e também inicia uma rivalidade entre os dois. Depois disso, o Russell levanta e o Jimmy diz que ele nunca falou mal da mãe dele. E que tudo aquilo era mentira do Gary. E ele também diz pra que o Russell parasse de bater em pessoas mais fracas, que não fizeram nada pra merecer isso. E o Russell diz que vai parar de bater nas pessoas, já que agora ele respeitava o Jimmy. E depois de vencer essa briga, o Jimmy ganhou muito respeito dos valentões, que agora iriam parar de mexer com as pessoas da escola. Com isso, inicia um novo capítulo da nossa história. Agora, o Jimmy poderia andar pela cidade nos seus horários livres, já que os portões da escola foram abertos. Após aquela briga, o diretor conversa com o Jimmy e conta que ele ouviu o pessoal falando que ele era muito bom de briga. Mas o Jimmy nega, dizendo que ele não sabia lutar. E o diretor também pergunta se o Jimmy andava falando da mãe dele, já que um aluno fofoqueiro contou isso pra ele. E é lógico que esse aluno era o Gary, que tava espalhando vários boatos pra ferrar com a vida do Jimmy. Mas o Jimmy também nega isso. Então o diretor pede pra ele se manter fora de encrencas. E também pede pra que o Jimmy vá até a cozinha da escola pra ajudar a cozinheira. E como o Jimmy venceu a luta, ele acabou chamando a atenção de outros grupos da escola. Com isso, um membro dos Mauricinhos, chamado Gorge, convida o Jimmy pra ele ir até o clube de boxe do grupinho dele. Mas o Jimmy não liga muito pro convite e decide logo até a cozinheira da escola, que se chamava Edna. Que é uma mulher bem ranzinza e que não se importa muito com a higiene. Já que ela raramente tomava banho e também costuma temperar a comida dos alunos com cuspe. Mas enfim, essa mulher pede pra que o Jimmy a ajude buscando alguns itens que ela precisava. E que estavam pelo meio da cidade. Sendo assim, o Jimmy pega a bicicleta dela emprestada e pega os itens pra ela. Como uma carne quase vencendo, uma lâmina de barbear e até mesmo uma calcinha nova. Já que ela usava a dela há mais de seis meses. Depois de resolver esse problema pra ela, o Jimmy decide dar uma voltinha pela cidade. E na cidade, ele se encontra com uma tal de Pink Gautier. Integrante dos Mauricinhos e prima do Derby Harrington. O líder dos Mauricinhos. E na conversa, ela diz que o Gary tava falando mal do Jimmy pela cidade. E depois, ela flerta um pouco com o Jimmy e logo em seguida pede um favor pra ele. Ela diz que o filme que iria passar no cinema era muito importante pra ela. E ela queria ser a primeira pessoa da fila a comprar o ingresso. Pra poder pegar o melhor lugar. Com isso, ela pede pra que o Jimmy dê um jeito de tirar as pessoas da fila. Então, o Jimmy faz várias coisas pra expulsar o pessoal dali. Como roubar a bicicleta de um cara da fila pra atrair ele e seus amigos. Dar um chocolate pra Eunice e depois dar uns pegas no beco ao lado. E também zoa uns garotos que foram lá no cinema na broderagem. Fazendo eles irem embora. Assim, terminando de expulsar todo mundo da fila. E deixando a Pink bem feliz. E depois de terminar o serviço, ela e o Jimmy conversam. E ela dá um dinheiro ao Jimmy. E depois diz que ela gostava bastante de flores. Mas enfim. Alguns dias depois, o Jimmy se esbarra com a Pink de novo. Que diz que ela tinha um encontro marcado com o seu primo Derby. Que infelizmente tava atrasado. E o Jimmy diz a ela que ele lembrou que ela gostava de flores. E entrega um buquê pra Pink. Que fica maravilhada com as rosas. E depois, o Jimmy chama ela pra eles darem uma volta. E é lógico que ela aceita. E dessa forma, ela e o Jimmy se encontram no parque de diversões à noite. E fazem um belo de um passeio romântico por lá. E nesse passeio, o Jimmy ganha algumas fichas em alguns jogos. E depois, ele dá um urso pra Pink. Que fica muito feliz. E retribui ele com um beijo. Depois de se encontrar com a Pink. O Jimmy decide dar uma chance ao clube de boxe dos maldicinhos. Chegando lá, ele vê que tava rolando uma competição. Em que quem vencesse, ganharia uma casa na praia. No valor de 1 milhão de dólares. Com isso, o Jimmy decide participar do desafio. No qual, ele teria que enfrentar 3 membros dos maldicinhos. Sendo o primeiro deles o Shed. O segundo, o Justin. E o último, o Parker. E mesmo que todos eles lutassem muito bem. O Jimmy se mostra melhor. E derrota todos eles. Vencendo o torneio. E ganhando a casa na praia. Que iria servir como um novo local pra ele morar fora da escola. Voltando à escola, o professor de matemática chamado Hattrick. Que a maioria dos alunos odeia. Tenta arruinar a carreira do professor de inglês chamado Galloway. Que todos os alunos gostavam. Tudo isso porque o Hattrick tinha inveja do Galloway. Mas enfim. Pra arruinar a carreira dele. O Hattrick ia contar ao diretor. Que o Galloway era um alcoólatra. Tanto que ele chegou até mesmo a beber em uma das aulas. E ouvindo aquilo. O Jimmy chega logo após a discussão dos dois. Pega a garrafa da mão dele. E depois sai andando por toda a escola. Pegando todas as garrafas que o professor deixou por ela. Assim, acabando com todas as provas que o Hattrick tinha contra ele. Tá, mas como o Jimmy queria conquistar a amizade dos maldicinhos. Ele vai até uma loja da Aquaberry. E compra algumas roupas iguais a que os riquinhos usavam. Após isso, o Jimmy volta até o clube. E lá ele é recebido por um dos membros chamado Ted Spencer. Que diz que ele e sua panelinha estavam planejando uma vingança contra o professor Hattrick. Porque eles ficaram muito bravos em saber que ele tava fazendo de tudo. Pra que o Galloway fosse demitido. E como os alunos gostavam muito do Galloway. O plano deles era jogar alguns ovos na casa do Hattrick. Com isso, o Jimmy compra alguns ovos. E os leva até o grupo que tava na casa do Ted. Porém, quando ele chega lá, o Ted confronta o Jimmy. Perguntando por que ele tava falando mal do Ted e da sua família. Zombando do fato deles se relacionarem com primos. E de alguns deles terem problemas de genética. Mas como o Jimmy não disse nada, ele nega ter falado tudo aquilo. Só que de repente, o fofoqueiro Gary aparece. O que deixa claro que era ele que tava contando aquelas mentiras sobre o Jimmy. E como ele aparece por lá, ele manipula o Ted. Dizendo que era verdade que o Jimmy tinha dito tudo aquilo da família dele. Com isso, o Ted e o seu grupinho ficam puto. E tentam bater no Jimmy. Que foge da área e se torna um inimigo do grupo. Voltando ao dormitório, o Pete diz que ele tava se sentindo muito solitário. Porque o Gary com o Jimmy eram seus únicos amigos. Mas agora, com a briga dos dois. O Gary ficava tentando dominar a escola. E o Jimmy sempre tava ocupado demais pra ele. Deixando o Pete sozinho na escola. E ouvindo isso, o Jimmy pede desculpa pro Pete. E pergunta onde estava o pessoal da escola. E o Pete diz que eles estavam na praia, assistindo uma corrida de bicicleta. Com isso, o Jimmy vai até o local e decide participar da corrida. Contra três membros dos mauricinhos. E de novo, o Jimmy se mostra melhor e consegue ganhar deles. E como a corrida vale um troféu. O dono da loja de bicicletas pede pro Jimmy voltar mais tarde pra pegar o seu prêmio. Saindo da loja, o Jimmy dá de cara com um professor de educação física. Chamado o Sr. Burton. Que tava saindo de uma loja mais 18 com umas revistinhas na mão. E o professor diz que ele só tava lá pra conferir se tinha algum aluno na loja. Mas, enfim. O professor inventa uma mentira, dizendo que ele era responsável pela lavanderia da escola. Só que ele tava muito ocupado pra recolher as roupas. Então, ele pede pro Jimmy pegar a roupa suja da escola. Que, coincidentemente, eram apenas roupas íntimas que ficavam no dormitório feminino. Com isso, o Jimmy sai à noite e vai roubando as roupas. E quando ele pega uma última peça de roupa, uma garota vê ele e denuncia o Jimmy. Fazendo com que o alarme do dormitório toque. Mas, o Jimmy consegue fugir e entregar as roupas pro professor. Depois disso, o Jimmy vai até a bicicletaria pra buscar o seu prêmio. Mas, nessa hora, o Shad e o Gord aparecem. E começam a humilhar o Jimmy e o membro dos escolados. Chamado Rick. Mas, na verdade, isso tudo foi só uma distração. Pra eles conseguirem roubar o troféu do Jimmy e saírem correndo. Com isso, o Jimmy vai atrás deles até a casa da praia. Onde tinham vários membros dos mauricinhos esperando eles. E com a ajuda do Rick, eles batem em todos os mauricinhos e recuperam o troféu. E como o Jimmy já tava puto com os mauricinhos. Enquanto ele andava pela rua, ele encontra o Russell querendo bater no dono da loja de ovos. E salva ele de levar uma surra. Com isso, eles conversam um pouco. E o vendedor diz que os pais do Ted não estavam em casa. Então, o Jimmy pede ajuda pro Russell e compra mais alguns ovos. Pra que eles possam ir até a casa do Ted e jogar vários ovos pela janela. E o Russell também ajuda o Jimmy, batendo nos mauricinhos que estavam protegendo a casa. Voltando à escola, o Dr. Slaughter de Biologia apresenta uma planta rara que ele tinha. E ele conta que o Derby Harrington, que era o líder dos mauricinhos, tinha ganhado uma dessa do seu pai. E por conta disso, ele ridicularizava a coleção do professor. Então, ele pede pra que o Jimmy invada a mansão Harrington e mate a planta dele. E inclusive, essa mansão Harrington ficava dentro do colégio e era o dormitório dos mauricinhos. Com isso, o Jimmy usa a roupa dos mauricinhos pra se infiltrar no lugar. E depois, ele mata a planta usando veneno. Só que como os mauricinhos perceberam ele, o Jimmy sai correndo e foge da mansão pra não levar uma surra. E como o Jimmy queria que os mauricinhos parassem de mexer com ele de uma vez por todas. Ele pergunta ao Peach o que ele deveria fazer pra que isso acontecesse. E o Peach dá a ideia de que o Jimmy desafie o vice-líder dos mauricinhos. Chamado Beef Taylor, que era muito forte e também ele era o melhor lutador do grupo dos mauricinhos. Já que ele era o atual campeão do clube de boxe. Com isso, o Jimmy vai até o Beef e o desafia pra uma luta. Na qual o vencedor ficaria com o título de campeão do clube. E por mais que o Beef fosse muito forte, o Jimmy consegue derrotar ele depois de uma luta muito difícil e demorada. E após a vitória, finalmente o líder dos mauricinhos, chamado Derby, aparece e diz pro seu grupo que eles não poderiam aceitar um pobre vencer o Beef e se tornar o campeão do clube. Com isso, todos eles partem pra cima do Jimmy. Mas o Jimmy consegue acabar com todos os capangas e depois ele enfrenta e vence o líder Derby. E no final da luta, o Jimmy ainda dá aquela bela humilhada nele. Pedindo pra que eles dissessem quem era o verdadeiro chefe deles agora. E como o Jimmy já tinha derrotado todo mundo dos mauricinhos, agora finalmente eles vão respeitá-lo e deixá-lo em paz. Assim como os valentões fizeram. E inclusive agora o Jimmy se torna o líder dos mauricinhos. Com isso o tempo se passa e finalmente a gente chega no inverno, com as suas festas de fim de ano. Enquanto o Jimmy tava no dormitório conversando com o Peach sobre como ele deu um jeito nos garotos ricos. Um membro do grupo dos descolados chamado Peanut aparece. E diz que o líder deles chamado Johnny Vincent precisava da ajuda do Jimmy. Mas o Jimmy diz que ele não vai a lugar nenhum. E que era pro Johnny até lá se ele quisesse a ajuda do Jimmy. Com isso o Peanut fica puto e diz que o Jimmy vai se arrepender por isso. Após isso a cozinheira pede a ajuda do Jimmy. Já que como ela era chonada no professor de química chamado Dr. Watts, ela planejava marcar um encontro com ele. Com isso o Jimmy ajuda ela procurando alguns itens pra ela usar no encontro. Como um perfume, um chocolate e até mesmo um calmante. Pra que o professor não queira fugir dela. Voltando até a cozinha pra entregar os itens, ela tá tão empolgada pelo encontro que ela quebra o perfume. E depois pede mais um favor ao Jimmy. E diz que em troca ela não cuspiria na comida dele. E o Jimmy diz que só faria o favor pra ela se ela cuspisse na comida do professor Hattrick. E ela aceita a proposta e diz que faria até coisas piores do que isso. Mano, que nojeira dessa cena véi. Mas enfim. A Edna pede pra que o Jimmy seja o guarda-costas dela no encontro. Já que com certeza os alunos iriam aparecer pra estragar o encontro de um casal bonito. De acordo com ela. Então durante o encontro o Jimmy sobe numa árvore. E usa um estilingue pra afastar os alunos que apareciam pra atrapalhar o encontro. E com a ajuda do Jimmy o encontro dá certo. E a Edna leva o professor pra ensinar biologia pra ele na sua casa. Voltando até o colégio o Jimmy vai até a recepção pra pegar o presente de natal que sua mãe havia mandado pra ele. Que era um suéter com uma estampa de uma renda bem fofinha. O que faz o Jimmy ser zoado por todos os alunos. Indo até a loja de quadrinhos o Jimmy descobre o clube que os nerds ficavam. E mesmo que eles não gostem da visita eles chamam o Jimmy pra jogar um jogo. Pra que ele tentasse bater o recorde de um dos membros dos nerds. E dessa forma o Jimmy joga o jogo. Que se chama Consumo. No qual ele controlava um lutador de sumô. E teria que engordar ele o máximo possível. Pra poder fazer pontos. E depois de jogar um pouco o Jimmy bate o recorde. E como recompensa ele conquista o clube dos nerds. E agora serviria de abrigo fora da escola para o Jimmy. E ele também ganha um lançador de foguetes de garrafas. Que é muito forte e será muito útil pra enfrentar seus rivais. Saindo do clube o Jimmy descobre que a loja de quadrinhos foi roubada. Com isso o Jimmy vai atrás do garoto que roubou uma revista. E recupera ela. E curiosidade o garoto que roubou a revista é o Constantinos. O mesmo garoto que roubou o chocolate da Eunice lá no começo do jogo. Mas enfim. O Jimmy recupera a revista e devolve ela pro dono da loja. Andando mais um pouco pela cidade o Jimmy conhece o Rudy. Um sem teto que sempre andava bêbado. E vestido de Papai Noel. Já que ele acreditava que ele era o Papai Noel de verdade. Mesmo ele não gostando de crianças. E ele diz que ele foi expulso do Polo Norte. E que também tinha alguns arruaceiros atormentando ele. Então ele pede pra que o Jimmy suba em cima do telhado. E jogue bolinhas de neve nos baderneiros. Pra que eles deixassem um mendigo em paz. Após isso ele conta pro Jimmy. Que tem um Papai Noel impostor tirando foto com as crianças. E lucrando muito dinheiro com isso. Então ele pede pra que o Jimmy vá até o local que o impostor tirava as fotos. E destrua todo o lugar. E o Jimmy faz isso. Arrebentando o lugar inteiro. E batendo no Papai Noel com os elfos. E por fim esse Papai Noel fake pede uma última ajuda ao Jimmy. Com isso o Jimmy pega alguns enfeites que estavam no lixo. Pra usar de decoração. E depois ele tira foto de algumas crianças. Que pagaram pra tirar foto no colo do Papai Noel. Só que essas crianças ficam bem desconfortáveis. Já que o Papai Noel tava fedendo muito. Mas com muita dificuldade o Jimmy consegue tirar as fotos. E ganhar um bom dinheiro por isso. Voltando ao colégio a Senhorita Peters. Que era professora de música. Diz ao Jimmy que ela precisava urgentemente de um aluno substituto. Para só a peça sobre o quebra-nozes. Que iria começar em alguns minutos. E apesar do Jimmy ser um aluno brigão. Ele ainda assim participava das aulas. E ia bem em todas elas. Com isso ele decide ajudar a professora. Se vestindo de quebra-nozes. E usando as suas habilidades que ele aprendeu na aula de música. Pra tocar em cima do palco. E depois dessa apresentação perfeita. O Jimmy termina suas ajudas de Natal. Porém enquanto ele andava pela cidade. O Johnny que tinha pedido ajuda ao Jimmy há um tempo atrás. Encontra o Jimmy andando no meio da rua. E o Johnny confessa que ele tava sendo zoado pelo pessoal do colégio. Porque eles diziam que a sua namorada chamada Lola Lombardi. Estava traindo ele com o Gorge. Aquele membro dos mauricinhos. E como o Johnny gostava muito dela e não conseguia acreditar nisso. Ele queria ter as provas dessa traição. Então o Jimmy usa uma câmera e segue a Lola com o Gorge. Tirando várias fotos dela andando de mão dada. Ganhando flores. E até mesmo dela beijando o Gorge. Após isso o Jimmy leva as fotos pro Johnny. Que fica muito triste e bravo. E como ele queria se vingar do Gorge. Ele pede a ajuda do Jimmy pra fazer isso. Então os dois bolam um plano no qual o Jimmy iria mexer com o Gorge. E atraí-la até a pista de skate. E lá o Jimmy com o Johnny começaria uma briga com o Gorge e os mauricinhos. E depois de muita luta os dois acabam com os mauricinhos. Assim concluindo a vingança do Johnny. Voltando ao colégio. O Ernest fala que o áudio foi visto andando com a Lola. E como o Johnny tava paranoico com esse negócio de traição. Ele e o restante dos descolados estavam batendo em qualquer um que andasse com a Lola. Com isso o Jimmy fica preocupado. E sai pra proteger o Aldi. Mas na saída da escola ele vê o Johnny e o seu grupo. Encurralando um nerd chamado Cornelius. Johnny então pergunta onde estava o Aldi. E o Cornelius diz que ele estava na pizzaria. Com isso os descolados vão embora. E largam o Vance com o Norton pra bater no Cornelius. Mas o Jimmy intervém na briga. E salva o nerd. Iniciando uma rivalidade com o Johnny. E a sua panelinha. Após isso o Cornelius aproveita e diz que mentiu sobre onde o Aldi estava. E depois ele fala o verdadeiro local pro Jimmy. Chegando no local o Jimmy vê a Lola dando um fora no Shad. Que era dos mauricinhos. E no Aldi que era dos nerds. Porque eles não queriam dar dinheiro pra ela. Depois disso o Jimmy pede pra que eles saiam de lá o mais rápido possível. Antes que os descolados descobrissem onde eles estavam. Mas infelizmente o Johnny e a sua turma chegam. E forçam o Aldi a fugir uma bicicleta de menina. E o Shad com o Jimmy na mesma bike. E como o Jimmy tava na garupa ele usa o estilingue e vai derrubando e atrasando um por um dos descolados. Até que finalmente ele consegue despistá-los e levar o Aldi em segurança até o Ernest. E como a situação dos mauricinhos com os descolados estavam beirando uma guerra. O Derby vai até o Jimmy e diz que o Gord estava sendo perseguido pelos descolados. Por conta do seu caso com a Lola. Então o Derby dá uma ideia pro Jimmy que era de pichar alguns insultos ao Johnny. Em algumas paredes na região que os descolados ficavam. E mesmo que o Jimmy não tenha motivos pra fazer isso. O Derby convence. Dizendo que ele devia fazer as pichações. Porque agora ele era o líder dos mauricinhos. Com isso o Jimmy vai até a região e picha as paredes. E como o clube dos descolados ficava próximo. O Jimmy decidia até lá pra mostrar quem é que manda. Chegando lá ele desafia os membros do grupo pra uma luta. Em que quem vencesse ficaria com o clube. E mesmo o Jimmy sendo apenas um contra seis descolados. Ele vence a luta e fica com o clube deles. Que agora seria mais um dos refúgios do Jimmy pela cidade. Após conquistar o clube o Jimmy vai procurar o Johnny na casa da Lola. Pra que eles pudessem resolver suas brigas. E chegando lá ele vê a Lola e o Johnny discutindo sobre a sua relação. Que tava um caos depois dos chifres que ela botou no Johnny. E quando o Jimmy chega a Lola bota lenha na briguinha dos dois. Dizendo que o Jimmy era um ótimo corredor de bicicleta. E como o Johnny fica bravo dizendo que ele era melhor. A Lola propõe uma corrida entre os dois. Em que quem ganhasse ficaria com ela de prêmio. Com isso eles correm e o Jimmy acaba vencendo a corrida. E ganhando a Lola como forma de recompensa. Que dá um beijão no Jimmy e deixa o Johnny ainda mais puto com ele. No dia seguinte o Jimmy se encontra com a Lola de novo. Que diz que ela tava sendo odiada pelo grupinho dos descolados. Tanto que eles expulsaram ela do grupo. Só que o pior problema era que a Lola tinha deixado todos seus pertences. Em um prédio abandonado. Que os descolados usavam pra se esconder. Então ela pede pra que o Jimmy vai até lá. E pegue todos os pertences dela de volta. Como seu perfume, suas roupas e várias outras coisas. E como o Jimmy tava caidinho por ela. Ele aceita esse trabalho perigoso. Com isso o Jimmy vai de dormitório e avança por ele. Batendo em vários membros fracos e fortes dos descolados. Até que finalmente ele chega no Norton. Que tava com uma marreta gigante pra bater no Jimmy. E mesmo que o Norton fosse muito forte e ainda tivesse com uma marreta. O Jimmy vence a luta contra o Norton. E depois pega a marreta dele. Que serviria pra derrubar algumas barricadas que os descolados fizeram. Pra impedir a Lola de pegar os seus pertences. E assim ele pega todos os pertences e leva pra Lola. Tempo depois disso a Lola conta que pra levantar o seu ego. Ela conseguiu criar uma batalha pesada entre os mauricinhos e os descolados. Que iriam realizar uma briga. E o vencedor ficaria com a Lola de prêmio. E ela tenta convencer o Jimmy a também participar dessa guerra por ela. Mas ele percebe que aquilo tudo tinha passado dos limites. E por isso ele acaba recusando. E indo até o local da batalha pra impedir o confronto. Com isso ele pega uma bike. E persegue o Pinoch. Pra descobrir o local da briga. Porém ele é encurralado em um beco. E obrigada a lutar contra os descolados. Depois de bater em todos eles. O Jimmy deixa bem claro quem é que manda. Só que logo em seguida o Johnny aparece. E bate de frente com o Jimmy. E mesmo que o Jimmy não queira lutar. O Johnny parte pra cima dele. E o derruba. Mas logo em seguida a polícia chega. E obriga eles a fugirem de lá de bicicleta. E depois de pedalar por muito tempo. O Jimmy e o Johnny caem dentro de uma emboscada dos descolados no ferro velho. Na qual tinha vários membros em cima de carros. Arremessando objetos no Jimmy. Enquanto o Johnny usava sua bicicleta pra chegar perto e bater no Jimmy com o cano. Só que por sorte o Peach tava lá. E ele pede pra que o Jimmy derruba os meninos que estavam em cima do carro. Pra que ele possa avançar por cima dos veículos e chegar até o guindaste. E no guindaste ele ia usar o imã pra puxar a bicicleta e o cano do Johnny. E depois de derrubar todos os meninos. O Peach consegue puxar a bicicleta e o cano. E finalmente o Jimmy e o Johnny saem numa luta justa. E por mais que a luta seja muito difícil. Já que o Johnny era o melhor lutador que o Jimmy enfrentou. No final o Jimmy consegue vencer a luta. E como o Johnny perdeu ele diz que agora o Jimmy poderia ficar com a Lola. Mas o Jimmy conta que a luta não tinha nada a ver com ela. E que na verdade aquela luta era porque o Jimmy queria mostrar quem é que mandava na escola. E então ele pede pra que o Johnny e os descolados ficassem na deles. E parassem de arrumar encrencas. E também ele diz que agora eles iriam trabalhar pro Jimmy. Ou seja, finalmente o Jimmy botou os descolados na linha. Que agora parariam de mexer com o pessoal da escola. No dia seguinte o Jimmy conversa com o Peach sobre o que eles poderiam fazer com o Gary. Já que ele tava espalhando várias mentiras do Jimmy pelo colégio. E quando o Peach vai embora ele dá de cara com alguns membros dos atletas. Que eram o vice-líder chamado Damon West. E o líder chamado Ted Thompson. E vendo aquilo o Jimmy intervém. E ameaça os atletas. Para que eles não batessem mais no Peach. Mas os atletas demonstram que eles não tinham medo do Jimmy. E pede pra que ele tomasse bastante cuidado. E com essa discussão o Jimmy percebe que agora ele vai ter que mostrar pro último. E mais forte grupo da escola quem é que manda no colégio. E como o Jimmy sabia que isso seria muito difícil. Ele começa a se preparar na escola. Tirando notas muito boas nas aulas. E também ele coleta todos os transistores. E entrega pro vagabundo. Que ensina todos os seus golpes de luta pro Jimmy. E pelo visto o vagabundo terminou de fazer o seu equipamento. E foi abduzido por alienígenas. E inclusive ele nunca mais foi visto em lugar nenhum do jogo. Mas enfim. Depois de se fortalecer o Jimmy vai até os nerds. Pra que eles possam executar um plano. Pra acabar de vez com a hegemonia dos atletas. Mas quando o Jimmy conversa com o Aldi. Ele percebe que o Aldi e outros membros dos nerds. Estavam com raiva do Jimmy. Já que de acordo com o Aldi. Agora o Jimmy tinha virado um Brutamontes. E os nerds não gostavam de pessoas assim. Após isso o Aldi vai embora. E o Peach que viu tudo. Diz que como o Jimmy precisava da ajuda dos nerds. Pra executar o plano. A melhor forma de recuperar a amizade e a confiança dos nerds. Seria indo até o Ernest. E mostrar quem é que mandava na escola. Com isso o Jimmy pergunta ao nerd. Aonde o Ernest estava. Mas o nerd parte pra cima do Jimmy. E o Jimmy acaba batendo nele. E após a surra. Ele revela que o Ernest e o seu grupo. Estavam no observatório do colégio. No caminho até lá. O Jimmy bate um nerd. Pra conseguir o código de acesso. E libera o portão do observatório. E no meio do caminho. O Jimmy ainda enfrenta diversos membros dos nerds. Que por mais que eles sejam bem fracos. Eles usavam vários lança-foguetes de garrafas. E bombinhas contra o Jimmy. E enquanto o Jimmy acabava com os nerds. Ele ouve o Ernest se gabando pelo alto-falante. O que deixa o Jimmy furioso com ele. Após passar pelos guardas. O Jimmy chega até o observatório. E vê que o Ernest tinha montado uma poderosa arma lançadora de batatas. Que apesar de parecer fraca. Na verdade. Ela era muito forte. Só que no meio do diálogo deles. O Ernest fala que se o transformador for destruído. A arma iria parar de funcionar. Dessa forma o Jimmy destrói o transformador com o Stilling. Forçando o Ernest a correr pra dentro do observatório com medo. Após isso o Jimmy sobe na arma. E atira na porta do observatório. Que estava muito bem trancada. E ao mesmo tempo ele acerta vários membros dos nerds. Que estavam tentando impedir ele. Mas finalmente o Jimmy arrebenta o portão. E entra no observatório. Lá dentro o Ernest estava loucaço pela oportunidade de vencer o Jimmy. Já que a essa altura do campeonato. O Jimmy era um dos caras mais respeitados da escola. Tanto que o Ernest arma uma emboscada dentro do observatório. Com outra arma de batatas. E mesmo que o Jimmy tente convencer o Ernest. Pra que eles não lutem. O líder diz que já estava cansado de pessoas como o Jimmy. Que pisavam. E faziam bullying com os nerds. E mesmo que o Jimmy diga que ele queria amizade com eles. O Ernest começa a atacar ele. Iniciando uma batalha épica entre os dois. E no confronto o Jimmy destrói os geradores. E a estrutura que o Ernest estava. Enquanto o Ernest o atacava usando a grande arma de batatas. Bombinhas. E também uma arma portátil de batata. Mas depois de muito confronto. Finalmente o Jimmy consegue derrubar o Ernest. Que se rende. E entrega a arma portátil de batata pro Jimmy. E o Jimmy diz a ele que agora era pra ele sossegar. Já que o Jimmy não era igual aos outros garotos. Que faziam bullying com eles. E quando o Ernest percebe isso. Ele se acalma. E volta a fazer uma aliança com o Jimmy. Pra que eles pudessem derrotar de vez os atletas. Depois de conseguir a aliança de volta com os nerds. O Jimmy ajuda o professor Watts de química. A entregar algumas encomendas suspeitas. Para alguns caras bem suspeitos. E depois ele ajuda o Sr. Galloway. Que ainda estava bebendo. E sendo perseguido pelo Hattrick. Que queria que o diretor demitisse ele. Com isso o Jimmy se agarra no carro do professor Hattrick. E vai até a casa dele. E lá ele destrói as janelas. Os vasos de flores. E várias outras coisas. Fazendo uma arruaça na casa dele. E depois dessa bagunça. O Jimmy foge da polícia. Deixando claro que era pro Hattrick. Parar de se meter com o Galloway. Voltando à escola. O Jimmy se encontra com a professora de artes. Srta. Phillips. E ela diz ao Jimmy. Que estava apaixonada. E que ela queria marcar um encontro naquela noite. E pra isso. Ela pede pro Jimmy. Pegar alguns objetos pra ela. E como ela não especifica. Com quem seria o encontro. O Jimmy fica iludido. Achando que seria com ele. Então ele vai correndo. Pra pegar os itens pra ela usar. E quando ele entrega os itens. Ele fica ansioso pra sair com ela. Mas por fim. Ele acaba descobrindo. Que na verdade. A Srta. Phillips. Iria sair com o Galloway. E não com o Jimmy. Deixando o garoto bem triste com isso. Depois de ajudar os professores. O Jimmy começa com o seu plano. Pra acabar com os atletas. Com isso. Ele vai até o ginásio. Que era o clube dos atletas. E desafia eles. Pra uma batalha de queimada. Em que quem vencesse. Ficaria com o clube. E o Jimmy. Com seu time formado pelos nerds. Consegue derrotar os atletas. E ganhando o clube deles. Como prêmio. Que agora seria mais um. Da coleção de refúgios do Jimmy. Após isso. O Jimmy vai até a biblioteca. Pra saber qual era o plano dos nerds. E o áudio fala. Que alguns nerds. Tomaram conta da casa maluca. Que fica no parque de diversões. E que como os atletas. Iriam estar lá na parte da tarde. Eles poderiam fazer algumas pegadinhas. Pra humilhar eles. Porém. Quando o Jimmy vai até a casa. Ele vê os nerds Buck. E Fetch. Apanhando de alguns atletas. Ou seja. O plano acabou dando errado. E os atletas voltaram a controlar a casa maluca. Com isso. O Jimmy dá um jeito nos atletas. E os nerds saírem da casa. Resolvendo alguns desafios e enigmas. E procurando seus amigos. Que se perdiam pela casa. Tentando sair dela. Voltando ao colégio. O Ernest. Pede pra que o Jimmy tire fotos suspeitas da Mandy. Que era aquela líder de torcida dos atletas. Já que como os atletas gostavam muito dela. Essa seria uma ótima forma de provocar o grupinho deles. E mesmo que esse trabalho possa levar o Jimmy a ser preso. E ele também tem certeza que o Ernest. Não queria as fotos apenas pra zoar os atletas. Ele aceita fazer o serviço. Perseguindo a Mandy pela cidade. E tirando diversas fotos escandalosas dela. Pra depois entregar pro Ernest. Que com certeza iria usar elas pra zoar os atletas. E também pra bens científicos. No dia seguinte. O Jimmy se encontra de novo com o Ernest. Que diz que os atletas ficaram tão furiosos com as fotos. Que eles decidiram atacar o observatório. Que os nerds usavam pra se esconder. E sim. Esse é aquele mesmo observatório. Que o Jimmy invadiu sozinho. Com isso o Ernest conserta o sistema de defesa. Que o Jimmy havia destruído. E o Jimmy bate de frente com os atletas. Que chegaram em peso. Pra tentar invadir o local. E depois de contê-los. Finalmente o Ernest conserta a arma de batatas. E o Jimmy usa ela. Pra impedir os vários atletas. Que chegavam pra invadir o local. Assim conseguindo impedir a invasão. E mantendo todo mundo a salvo. No dia seguinte. O Jimmy vê a Mandy bem triste no ginásio. Por conta do pessoal. Está zombando dela. Por causa das fotos. Tanto que eles espalharam as fotos dela. Em pôsteres pelo colégio. E pela cidade. E arrependido do que fez. O Jimmy sai pelos lugares. Pichando os pôsteres dela. Com uma lata de tinta. Enquanto ele ainda enfrenta alguns atletas. Que tentavam bater nele. E depois de pichar todos os pôsteres. O Jimmy volta até ela. E ela o recompensa com um beijo. Após ajudar a Mandy. O Jimmy vai até a Senhorita Phillips. Pra saber o porquê que o Professor Galloway. Havia sumido. E ela diz que o Professor Hattrick. Tinha entrado com um pedido. Pra que o Professor Galloway. Seja internado no manicômio. Por causa do seu vício em bebidas. Com isso o Jimmy decide ajudar. Então ele e a professora. Vão até o lado de fora do manicômio. E o Jimmy entra lá dentro. Após isso ele passa pelo local. Sem ser visto. Acha o Galloway. E depois tira o Galloway de lá. E o entrega de volta pra professora. Voltando até o colégio. O Ernest diz que ele tem um plano perfeito. Pra acabar com os atletas. Só que pra esse plano. O Jimmy precisaria conseguir o uniforme. Do mascote do time deles. Com isso o Jimmy vai até o campo. Onde os atletas treinavam. E fica atormentando o mascote do time deles. Que estava lá pra motivar o time no treino. E depois de conseguir. Enfloresceu o mascote do time. O mascote se junta com alguns atletas. E eles perseguem o Jimmy até o ginásio. Chegando perto do ginásio. Os nerds atacam os atletas. E deixam o mascote entrar dentro do ginásio. E dessa forma o Jimmy fica sozinho com o mascote. Pra eles lutarem dentro da piscina vazia do ginásio. E mesmo que o Toron seja muito forte. Depois de muita briga. O Jimmy consegue derrotar ele. E roubar o uniforme do mascote. E aliás o menino que usava o mascote. Era ninguém menos que o Constantinos. O maior ladrão da escola. Mas enfim. Depois disso o Jimmy volta ao observatório. E surpreende o Ernest. Que estava vendo uma revistinha pra adultos. E vendo que o Jimmy tinha conseguido a roupa. Eles começam a botar o plano em prática. Que era de simplesmente sabotar a partida mais importante dos atletas no ano. Com isso o Jimmy se fantasia. E vai até o campo. E lá ele tem que imitar o mascote. E até mesmo fazer a dança do time. Quando passava perto dos atletas. Já que eles eram acostumados a fazerem bullying com o mascote. E pra ajudar o Jimmy. Os nerds dão alguns itens. Pra que o Jimmy possa sabotar a partida. Então o Jimmy pega uma bola falsa com bombinhas. E substitui a bola do jogo. Pra machucar os jogadores. Depois disso ele pega uma lata de cola. E passa nos bancos. Pra pregar as pessoas. Pega algumas bolinhas de gude. E joga no campo pros jogadores caírem. Após isso ele dá uma urinada no local. Que os jogadores guardavam os isotônicos. Provocando um belo de um enjoo nos jogadores. E por fim. Pra fechar com chave de ouro. Um dos nerds dá a ideia pro Jimmy. Mexer no placar do jogo. E alterar a frase motivacional. Pra uma frase dizendo que os jogadores gostavam de broderagem entre eles. E depois de fazer tudo isso. Os líderes dos atletas descobrem que era o mascote que estava aprontando com eles. Sendo assim o Jimmy revela o seu disfarce para o Ted e o Demon. Que desafiam o Jimmy pra uma batalha de futebol. Na frente de todo mundo da escola. E nessa batalha os atletas usariam as bolas falsas com bombinha. Pra tentar acertar o Jimmy. Como se fosse uma espécie de queimada só que de verdade. Com isso o Jimmy desvia das bolas que o time jogava. E vai jogando elas de volta. E acertando um por um deles. E ao mesmo tempo ele vai batendo em alguns atletas que invadiam o campo. Pra dar uma surra nele. E depois de derrubar todos os atletas que estavam protegendo o líder. O Jimmy finalmente sai no fight com o Ted Thompson. E dá uma surra nele. Derrotando ele. E humilhando o time inteiro dos atletas na frente do colégio. Assim declarando a queda deles. E ao mesmo tempo declarando o reinado do Jimmy. Que agora seria o rei da escola. Já que ele mandava em todos os grupos dela. E assim o Jimmy finalmente tinha conseguido impor a paz no colégio. Já que agora os grupinhos não arrumavam brigas entre si. E todo mundo bajulava o Jimmy. Inclusive os líderes dos grupos. E depois de sair de perto deles. O Pete diz ao Jimmy. Pra ele não deixar a liderança subir a cabeça. E também pra ele tomar cuidado com o Gary. Já que ele odiava o Jimmy. Mas o Jimmy não liga muito pro que ele diz. E fala pra eles aproveitarem bem esse momento. Tempo depois disso. O Jimmy vai até o dormitório. Pra conversar com os líderes dos outros grupos. E o Pete chega de novo. Pra alertá-lo sobre o Gary. Mas o Jimmy o ignora. E dá ouvida aos líderes. Que diziam que o Jimmy não podia se contentar. Em ser apenas o rei da escola. Mas que ele devia tentar ser o rei da cidade. E pra isso eles dão a ideia pro Jimmy. Ir até o prédio da prefeitura. E pichar o local. Pra mostrar quem é que mandava na cidade. E como o poder tinha subido a cabeça do Jimmy. Ele ignora o Pete. Que queria alertar ele. E depois ele decide ir até a prefeitura. Lá ele sobe em cima do prédio. E picha uma frase gigante nele. E depois ele ainda tira uma foto. Pra provar que foi ele que fez a pichação. Após isso ele foge da polícia. E volta à escola. E na escola o Pete conta pro Jimmy. Que durante o pouco tempo que ele ficou fora do colégio. Os grupos voltaram a brigar entre si. E como o Jimmy tinha prometido trazer a ordem pra escola. O pessoal ficou com muita raiva dele. E o Pete ainda diz. Que ele acha que o Gary. Estava por trás de tudo isso. E por conta de tudo isso. Agora o Jimmy perdeu todo o respeito. Que ele tinha dos grupos da escola. Exceto do grupo dos valentões. Que estavam bem sumidos pela escola. Saindo do dormitório. O Jimmy decide dar uma volta pelo colégio. Com isso ele passa pela frente da biblioteca. Pra tentar conversar com os nerds. E lá ele descobre que alguém tinha colocado vários ratos na biblioteca. E que os nerds estavam furiosos com o Jimmy. Achando que era ele que tinha feito isso. E como os nerds tinham medo. Eles não estavam podendo entrar mais naquele lugar. Inclusive eles tinham tanto medo. Que o áudio até mijou nas calças. Mas enfim. O Jimmy entra dentro da biblioteca. E descobre que os ratos chegaram até lá. Porque eles estavam dentro de uma entrega falsa pra escola. Com isso ele mata os ratos. E ganha um pouco de moral com os nerds. E assim como aconteceu com os ratos. O professor de educação física. Acusa o Jimmy de ter botado fogo no ginásio. E o Jimmy tenta convencer o professor. Dizendo que não foi ele que botou fogo no lugar. E por mais que o Jimmy não tenha feito nada. Ele decide entrar no local. E usa um extintor pra ir apagando fogo. E ao mesmo tempo salvando os atletas. Que estavam presos lá dentro. Inclusive a Mandy. Que diz que quem colocou fogo no local. Estava dentro do vestiário. Mas chegando lá o Jimmy é derrubado. E o cara foge sem ser visto. E mesmo assim o Jimmy ainda recupera um pouco do respeito dos atletas. Tempo depois enquanto o Jimmy andava pela rua. Ele vê o Norton e a Lola conversando. E eles dizem que o Johnny simplesmente tinha sumido. E eles também acusam o Jimmy de ter feito algo de mal pro Johnny. Já que todas essas tragédias aconteceram logo depois do Jimmy ter se tornado o rei da escola. E depois de uma discussão deles. O Norton diz que eles ficaram sabendo. Que tinha dois trabalhadores do manicômio perto da casa do Johnny. Com isso o Jimmy invade o manicômio novamente. E acha o Johnny que estava preso por lá. E com a ajuda de um disfarce que ele roubou. O Jimmy consegue resgatar o Johnny. E do lado de fora o Johnny conta que foi para lá. Porque um grupo chamado Baderneiros armaram pra ele. E sabendo que esse grupo tava por trás de toda essa bagunça que aconteceu na escola. O Jimmy decide até a região que eles ficavam. Que era uma zona industrial bem perigosa. Chegando no clube deles. O Jimmy desafia eles pra um duelo valendo local. E eles aceitam o desafio. Começando a luta. E esses Baderneiros eram compostos por pessoas que odiavam o colégio. E até mesmo de pessoas que foram expulsas da escola. O que deixa claro que esse era o grupo mais forte que o Jimmy já enfrentou. Mas mesmo assim o Jimmy não se intimida. E arrebenta eles. Incluindo o cara que botou fogo no ginásio. E assim o Jimmy acaba ganhando o clube deles. Que agora seria mais um pra coleção de refúgios do Jimmy. Saindo de lá o Jimmy conhece uma garota da região. Chamada Zoe Taylor. E depois de uma discussão dos dois. Eles se conhecem e ela conta pra ele que ela era uma ex-aluna do colégio do Jimmy. Mas que ela foi expulsa por causa do professor de educação física. Porque como ele era um tarado ela denunciou ele. Mas por falta de provas o professor deu um jeito. E ela acabou sendo expulsa do colégio. E como o Jimmy também não gostava desse professor. Os dois se unem pra fazer uma vingança contra ele. Assim criando uma amizade entre os dois. Com isso eles vão até o local que o professor fazia caminhada. E eles destroem os banheiros do local. Forçando o professor a usar um banheiro específico. Que ficava na beirada da montanha. E quando ele entra nele a Zoe tranca a porta. E o Jimmy usa um cortador de gramas. Pra derrubar o banheiro com o professor dentro. Deixando ele todo sujo. E concluindo a vingança pra Zoe. Voltando ao colégio. O Jimmy vê o professor Galloway bebendo de novo. E tenta impedir ele. E o Galloway desabafa. Dizendo ser uma injustiça eles pegarem no pé dele. Só por conta dele beber. Enquanto o Hattrick tava vendendo as respostas das provas para os alunos. E não acontecia nada com ele. E cansado daquela situação. O Jimmy decide botar um basta naquilo. Então ele segue o Mauricinho Gord. E tira foto dele entregando as respostas para os alunos. E depois ele tira foto dele entregando dinheiro pro Hattrick. E com as fotos tiradas o Jimmy volta. E chega bem na hora que o Hattrick tinha denunciado o Galloway pro diretor. Então o Jimmy conta sobre a corrupção. E entrega as fotos. Fazendo com que o diretor desista de demitir o Galloway. E demita o Hattrick. Que nunca mais iria atormentar ninguém na escola. Após isso o Jimmy volta até a Zoe. E tenta dar um beijo nela. Mas ela dá um fora nele. Dizendo que ela só saia com caras mais velhos. E depois desse fora ela chama ele. Pra eles invadirem o galpão de um dos pais dos Mauricinhos. E lá eles iriam fazer uma competição. Pra ver quem destruia mais o lugar. E o Jimmy acaba vencendo. E aumentando a sua amizade com a Zoe. Saindo de lá o Jimmy conhece um baderneiro bombado. Chamado Clint. E o Jimmy o ajuda a roubar bicicletas. E destruir as caixas de correio do bairro dos Mauricinhos. Que pelo visto os baderneiros odiavam. E depois de ganhar bastante moral com os baderneiros. O Jimmy volta até o clube dos Mauricinhos. E lá ele descobre que os troféus de boxe deles foram roubados. E primeiro eles acusam o Jimmy de ter roubado os troféus. E depois do Jimmy convencer que não foi ele que roubou os troféus. Os Mauricinhos jogam a culpa nos descolados. Já que os descolados odiavam eles. Com isso o Jimmy vai até os descolados. Pra ter uma conversa com eles. E lá ele descobre que por conta daquilo que aconteceu com o Johnny. Agora os descolados não odeiam mais os Mauricinhos. Mas sim os baderneiros. Então não tinha nenhum motivo pra eles terem roubado os troféus. Após isso o Jimmy vai até a área dos baderneiros. Pois ele já suspeitava que eles não gostavam dos Mauricinhos. E lá ele vê e tira foto deles fazendo várias coisas erradas. Como preparar uma nova entrega de ratos na biblioteca. E também dos baderneiros botando fogo nos troféus dos Mauricinhos. E com as fotos de prova o Jimmy volta até o clube de boxe. Pra contar que ele descobriu quem pegou os troféus. E que o Gary tava por trás de tudo isso. Mas o Jimmy tava tão sem moral que os Mauricinhos não acreditam nele. E nem mesmo olham as fotos que ele tinha de prova. Depois de se frustrar com isso o Jimmy volta até a escola. E vai até a sala do diretor Crabblesnitch. Que queria dar uma notícia importante pra ele. Ah, Hopkins. Agora, eu não vou dar um para popular sentiment. Você pode dizer isso por sua roupa. O que? Eu estou dizendo que você se torna ótima. Irrelevant. Como eu disse, eu não sou um pessoal de pessoas, mas em seu caso, eu vou fazer uma exceção. Uma exceção? Legal. Sim, você é, sem dúvida, o menos popular garoto em escola agora. Até aquele filho que se torna mais popular do que você. Coincidência, também tem a minha atenção que você é um fã, 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 fã. Sim, bem, já sabia que isso. Muito drol. A comédia até o fim. Bem, você tem que procurar seus talentos com seus talentos em seguida. Bem, boy, Bulworth é não para você. Eu não sou o que é engraçado. Você sabe o que é engraçado? Você. Você é um jogo, você é um filho. Você e seu escudo, lame-ass escola, com seus bães e seus professores de sexo. Esse lugar é um fã, e você é um grande-nose fã. Esse escola recompensa os bães e bães. Eu apenas me estarei. Você pintou obscura grafita no town hall, boy. Eu tenho uma boa autoridade, foi você. Oh, sim? Então quem squealed? Dê-me isso. A comédia do povo sentiu a necessidade de dizer que você foi responsável por essa outra. Gary Smith. Olha, eu posso ter feito algumas coisas no town hall, mas esse cara gosta de tortura pessoas. Gary Smith é o próximo doado da escola. Ele é responsável, courteous e não é medo de ser um líder populário. Você está escondido, homem, escondido. E você está deixando. Eu tento contactar sua mãe, mas ela ainda está em um cruz. Até eu ouvir de ela, eu vou deixar você ficar aqui no seu quarto. Mas você não pode usar a escola uniforme ou ir à classes. Você está deixando a escola para ir à sua educação em outro lugar. Na conversa, o diretor fala que o Jimmy era o aluno mais odiado da escola. E que além disso, ele andava fazendo várias coisas erradas. Tanto na escola, quanto na rua. Como as pichações na prefeitura e as tarefas para os baderneiros. E logo de cara, o Jimmy saca que quem contou tudo para o diretor foi o Gary. Que depois de ter denunciado o Jimmy, o Gary tinha se tornado o atual representante da escola. Já que ele estava ficando muito conhecido e famoso por lá. E o Jimmy que tinha chegado a dominar a escola por alguns dias, agora estava totalmente esquecido e expulso da escola. Tudo por culpa do Gary. E como o diretor não tinha conseguido conversar com os pais do Jimmy para que eles fossem buscar ele. O Jimmy ainda iria poder dormir no dormitório da escola. Mas ele não iria poder usar o uniforme e nem participar das aulas. Enquanto o diretor tentava entrar em contato com seus pais para que eles fossem buscar o Jimmy. E como o Jimmy não sabia o que fazer, ele conversa com o Pete, que era o seu único amigo agora. Já que todo mundo da escola zombava do Jimmy. Com isso, o Pete diz ao Jimmy para ele tentar provar que o Gary estava por trás de tudo aquilo que os baderneiros fizeram. E como o Jimmy não iria conseguir enfrentar ele sozinho, ele se lembra do Russell. Já que os valentões eram o único grupo que não ficaram bravos com o Jimmy. Com isso, o Jimmy vai até a casa do Russell e pede ajuda para ele. E o Russell aceita ajudar e ele parte com o Jimmy usando uma moto de polícia roubada. Chegando no esconderijo dos baderneiros, o Russell usa a moto e destrói a barricada que eles fizeram na entrada. E depois ele distrai os policiais, fugindo deles. Após isso, a Zoe chega e o Jimmy pede ajuda para encontrar o líder deles. E mesmo que isso seja meio que uma traição, a Zoe decide ajudar o Jimmy. Então, o Jimmy passa por vários baderneiros dando uma surra neles. E ao mesmo tempo ativando algumas alavancas para tirar os vagões do meio do caminho. Depois disso, a Zoe distrai alguns membros para que o Jimmy consiga avançar pelo local sem ser visto. Chegando em cima da fábrica, o Jimmy dá de cara com o vice-líder dos baderneiros, chamado Omar Romero. E dá uma surra nele e nos seus membros. Após isso, o Jimmy pega a chave e entra dentro da fábrica. E lá dentro, ele persegue o líder dos baderneiros, que se chamava Edgar Manson. E na perseguição, eles passam por vários lugares muito perigosos. E quando o Jimmy chega até o Edgar, o Edgar pega uma barra de ferro e tenta bater no Jimmy. Mas ele se protege usando uma placa como escudo. E depois de uma pequena briga entre os dois, o Jimmy desarma o Edgar, que corre e desce para outro lugar. E o Jimmy vai atrás dele. E quando ele chega lá, os dois têm uma briga muito épica, usando pedaços de cano da fábrica. E enquanto eles brigavam, eles tentavam se manter em cima da plataforma, que ficava no meio de um poço de ácido da fábrica. E por mais que o Edgar fosse muito forte, o Jimmy consegue vencer a luta e derrubar o Edgar. Que diz que, na verdade, ele não gostava da escola, porque os seus pais não tinham condição de mandar ele para aquele lugar. E por isso, ele tinha ódio de todos os estudantes daquele lugar. E ele também diz que ele fez todas aquelas maldades, porque o Gary tinha dito que ia ajudar ele e o seu grupo a se vingar de todos os alunos da escola. E agora, tendo certeza de que o Gary estava por trás de tudo, o Jimmy diz ao Edgar que eles foram manipulados por ele. E pede ajuda para que eles possam dar o troco no Gary. E o Edgar, convencido de que eles foram manipulados, ele decide ajudar. Saindo da fábrica, o Jimmy vai até a Zoe para tentar conquistar ela. Mas ela dá outro fora no Jimmy e diz que a escola inteira estava um caos. Já que todos os grupos do colégio se rebelaram e iniciaram uma guerra gigante entre eles. Então, o Jimmy fica assustado e diz que ele iria precisar de reforços para botar a ordem no lugar. E o Jimmy pergunta onde estava o Russell e pede para a Zoe falar para o Edgar encontrar ele na escola. E a Zoe responde dizendo que o Russell estava num açougue se escondendo dos policiais. Então, o Jimmy parte e diz para a Zoe que o beijo deles iria ficar para depois. Tempo depois, o Jimmy vai até o local que o Russell estava escondido e tira ele de lá. E depois ele e o Jimmy fogem dos policiais. Após isso, eles se encontram com os baderneiros na porta do colégio. E o Jimmy conta o seu plano e diz que toda aquela bagunça era por culpa do Gary. E assim, os baderneiros iriam cuidar dos alunos. Enquanto o Jimmy e o Russell iriam procurar pelo Gary e pelos líderes dos grupinhos. Já que sem eles, o Gary não era nada. Com isso, eles se separam e andam pela escola, que estava um caos completo. Com vários alunos brigando entre si. Entrando no ginásio, eles encontram o Ernest e alguns nerds destruindo o lugar. E na conversa deles, o Ernest diz que o Gary tinha um plano muito bom. E que o Gary era um rei muito melhor do que o Jimmy. Com isso, eles brigam e facilmente os dois derrotam os nerds. Depois disso, eles vão até um prédio. E o Jimmy encontra o Teddy Thompson e alguns atletas botando fogo no lugar. E mesmo que o Jimmy peça ajuda deles, eles acabam recusando. Forçando o Jimmy a partir para cima deles e derrotá-los. Indo até a mansão Harrington, que ainda não tinha sido atacada. O Jimmy se encontra com o Derby, que acusa o Jimmy de novo de ser um ladrãozinho e de ter roubado os troféus. E sem eles se entenderem no diálogo, eles saem na mão. E os dois acabam com os mauricinhos facilmente. Após isso, era a vez de acabar com o último grupo. Que era o grupo dos descolados, que estavam destruindo o dormitório feminino. E depois de uma conversa entre eles, eles saem na porrada. E o Jimmy com o Russell acaba com eles. Com isso, só faltava um último lugar para procurar o Gary. Chegando lá, o Edgar diz que ele bateu em vários valentões. Que tinham se rebelado, mesmo com o seu líder ajudando o Jimmy. E depois disso, o Edgar vai embora e os inspetores pegam o Jimmy. E tiram todas as armas dele. Mas o Russell vê aquilo e bota os inspetores para correr. Já que eles morriam de medo dele. Após isso, o Gary aparece e diz que agora os jogos iriam começar. Então, o Jimmy o persegue. E os dois vão até o telhado da parte de trás do prédio. Que ainda estava em construção. E lá, o Gary fica se gabando por ter enganado todo mundo. Inclusive o Jimmy. Já que todo esse caminho que o Jimmy fez para se tornar o cara mais respeitado da escola. Também faziam parte do plano do Gary. Após isso, o Gary continua subindo até o topo do prédio. E o Jimmy o persegue. Enquanto desviava de várias coisas que o Gary jogava para tentar derrubar o Jimmy. E durante o caminho, o Gary continuou dizendo como ele tinha planejado tudo. Enquanto o Jimmy se divertia com os grupinhos. E depois de tanto andar, os dois finalmente chegam até o topo do prédio. O que é isso, se eu ven, você é só um outro punk. Você ganha e você será mais rápido para o cara mais de frente. Por que você faz isso, Gary? Porque eu posso. Porque fazer pequenos como você e os morons que morreram este lugar iria de a mão de 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 mão. Mas eu nunca fiz nada para você. Você teria se dar você a chance. Face isso, eu sou mais 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 do que você. Na conversa, o Jimmy tenta entender o porquê que o Gary fez tudo aquilo. E o Gary diz que era muito prazeroso saber que ele manipulava e mandava em quem ele quisesse no colégio. Inclusive no diretor, que expulsou várias pessoas só por causa das mentiras dele. E entre essas pessoas estava o próprio Jimmy. E o Gary também diz que mesmo manipulando todo mundo, eles ainda assim continuavam gostando dele. E para finalizar a conversa, ele insulta a mãe do Jimmy, que derruba o Gary em cima de um andaime. E lá eles começam uma briga muito difícil. Já que nesse meio tempo, o Gary tinha se tornado muito bom em luta. E ele também estava disposto a tentar derrubar o Jimmy de lá de cima. E conforme a luta ia avançando, as plataformas do andaime iam quebrando e eles iam caindo andar por andar, enquanto eles lutavam. Até que finalmente o Jimmy vence e eles acabam caindo dentro da diretoria. E aí, sim, um pouco ruffo na luta, mas você é um jovem, jovem. Um jovem. Obrigado, senhor. Agora, peça o dinheiro, por favor, você, Hopkins? Meu prazer. Então, você foi você que levou esse monstroso pequeno rosto, não é? Sim. O que um heró, um jovem. Uh-huh. Bem, não. Para ser honesto, senhor, eu tive muita ajuda de amigos. Como essa jovem, Zoé. Ela foi expulsada por que ela confundiu sobre o Sr. Burton atingir na ela. Burton? Bem, ele está tirado. Espero que ele rosa em hell. E um cara chamado Peter Kowalski, um bom amigo de mim. Nunca ouviu de ele. Sim, bem, ele continua quieto. Ele é meio que chique. Chique? O garoto deve ser um genio. Ele deveria ser o presidente da escola. Pepe? Great ideia. Agora, sobre essa letra para a minha mãe. O que letra? E assim termina a história de Bully. Com o Jimmy conseguindo vencer o Gary. Que nunca mais ia manipular ninguém da escola. Já que ele seria expulso. E inclusive agora, o diretor rematriculou a Zoe no colégio. E demitiu o Burton. Que era o professor de educação física tarado. E o Pete, que antes só tinha o Jimmy de amigo. Agora, ele iria fazer muitas amizades. Já que ele seria nomeado aluno representante da escola. No lugar do Gary. E para finalizar a história, o Jimmy não seria mais expulso da escola. E poderia viver feliz com sua namorada Zoe. Inclusive, quem sabe agora, com todo o respeito que o Jimmy conseguiu. Junto com a inteligência do Pete. A escola tem uma grande chance de acabar com o Bully. E se tornar um lugar melhor para todos. E assim terminamos a história de Bully. Enfim, se você assistiu até agora é porque você gostou. Então, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de conferir a playlist de histórias do canal. Já que tem várias histórias como essa lá. Então, muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho